Música Bem vindos a mais do quadro para o SPCA No programa de hoje vamos falar sobre o Bárbaro da Mythos Eu não estou falando do Conan, estou falando do Slane Com esse encadernado matador de demônios Que tem o Pat Mills com o Glenn Fabry O Greg Staples e o Dermon Power fazendo a arte São várias historinhas que vão compor esse encadernado Histórias foram lançadas entre 92 e 94 na 2000 AD O Slane é um personagem que já vem, várias pessoas já conhecem no Brasil A Mythos mesmo já publicou E eu já comentei sobre ele naqueles encadernados Naquela revista Mix que a Mythos tinha Que é a Metal Pesado que publicava material da 2000 AD O personagem foi criado em 83 pelo próprio Pat Mills E com a esposa dele na época que é a Angela Kincaid Ela fazia a arte do Slane E eles trouxeram uma nova ou uma outra concepção de Bárbaro Que é muito inspirada no Conan Mas mais pautada na história De certa forma, o Slane seria o primeiro rei irlandês Uma lenda longínqua que data da anterior a Cristo Você tinha vários povos vivendo nessa ilha da Grã-Bretanha E o Slane seria o personagem, a pessoa que uniu esses povos, essas culturas Dentro da ilha da Irlanda E não da ilha britânica, que é a Inglaterra e tal Então a gente tem um tipo de inspiração histórica Histórica barra mitológica Porque não se sabe quem que é Não existe um registro extenso para saber quem foi esse primeiro rei irlandês Mas existe essa inspiração, essa ligação mais do que o Bárbaro O Conan que está na Ciméria, em tempos imemoriais anteriores A própria história contemporânea dos últimos 6 mil anos Bem, esse Slane vai ter aventuras mais psicodélicas de certa forma A gente vê embates contra a magia Ou ele tem uma ligação com a magia muito maior Porque o Slane é devoto de alguns deuses da cultura local A deusa da Terra, principalmente E é ela que vai ser a principal força motriz do arco principal dessa revista Bem, o Matador de Demônios tem várias historinhas Como eu disse, foram publicadas entre 92 e 94 A gente começa mostrando o que é o grande rei, né Slane, o grande rei O Slane já se transformou nesse grande governante Mas por ter se tornado um grande governante Ele não pode mais se ferir de forma nenhuma Não que ele não consiga se ferir Mas todo mundo evita isso por causa de um lance de religião e tal Então ele fica meio de saco cheio Ele é um grande guerreiro E ele não quer ficar sem fazer nada pro resto da vida dele E a gente tem os lances mais fantásticos Mortos que retornam e começam a conversar com o Slane Com o seu povo Os próprios deuses que são bastante presentes E aí, bem, essa primeira história Ela foi publicada na 2000 AD Yearbook de 92 Tem o Glenn Fabry na arte, o Pat Mills, nos roteiros todos são do Pat Mills E tem essa arte mais em preto e branco Mas já mostra um descontentamento que o Slane tá tendo Isso aqui vai resultar na história seguinte A ciumeira de Niam Niam seria a rainha, a principal rainha do Slane Que é a esposa dele e tal Embora ele fique com outras mulheres Principalmente a deusa, algumas deusas E aqui a Niam tá com ciúme do Slane E eles têm uma discussão conjugal Uma discussão conjugal como era feito nessa época É uma forma até interessante Um tanto quanto violenta Não entre os dois Mas o povo que o Slane ele governa Amarrou o Slane e a Niam numa árvore E eles tinham que ficar amarrados até que se resolvessem Até que resolvessem a situação E são historinhas curtas nesse início Mas uma história leva a outra É engraçado como existe uma continuidade Ainda que não seja necessária acompanhar todas as histórias Dava pra pular logo pro Matador de Demônios Mas faz sentido essa construção que tá sendo apresentada E tá dentro desse encadernado foi bem interessante Bem, aí a gente vai pro Matador de Demônios Foi publicada na 2010, 852 a 859 Lembrando que a 2000D é um mix de várias histórias E sempre são, por exemplo, o Slane são historinhas de 8 páginas 10 páginas no máximo Então tudo isso é compilado nesse arco Que chama Matador de Demônios E o Slane é convocado pela deusa da Terra Pra enfrentar, pra viajar no tempo Na época da Rainha Boadiceia A Rainha Celta que lutou contra o domínio romano Na ilha da Grã-Bretanha E que, bem, o Slane vai participar desse contexto histórico Dessa situação histórica Tentando evitar o avanço dos romanos E é bem interessante a forma como isso é trabalhado Como isso é desenvolvido Existe, obviamente, muita fantasia na história do Slane Mas a fantasia, ela impacta a história Até o momento que a história se sobrepõe aos acontecimentos Se fosse depender simplesmente de uma ficção Com esse guerreiro mortal, extremamente mortal Ele certamente venceria todo o Império Romano Jogaria ele no meio de Roma E ele destruiria todos os romanos Mas a gente tem, realmente, alguns acontecimentos históricos Que vão levar à derrota no fim dos celtas Ainda que, com a derrota dos celtas A gente também tem, de certa forma, o impedimento Ou o desestímulo dos romanos De continuar avançando para além das muralhas de Adriano E aí a história vai se transcorrer Saber a história, história real Os acontecimentos, os eventos reais que a gente tem registrados Eles não impedem de se divertir, na verdade É muito interessante ver como isso Como vai chegar até aquele momento de derrota E a arte é sensacional Muito interessante E aí, desculpa Eu não estou falando spoiler Para quem vai me xingar que eu estou contando spoiler Esse spoiler tem, pelo menos, 1700 anos Quase 2000 anos Então, vão ver os livros de história Para vocês saberem que, sim A Bodiceia, ela, infelizmente, perdeu a guerra Para o Império Romano A história, ela termina com o retorno Do Slane para a terra dele Embora, talvez, não no momento certo No melhor estilo Uma Noite Alucinante E aí, a última historinha que a gente tem Um pouquinho, pequenininha Ela saiu também numa edição especial Que é a Slane Gaming Book Que é uma história Que não é uma... Não sei se eu falo que é uma história Na verdade, ela é inspirada naqueles livros-jogos Que existiam muito nos anos... E desde os anos 70 já existia Mas nos anos 80, 90 existia bastante Atualmente, a editora Jambô Ela publica vários livros-jogos Que são RPGs solo, de certa forma Mas com uma pegada narrativa já estruturada Onde você tem seu personagem Você vai lendo as páginas E aí você tem decisões para se fazer Você vai para a esquerda, você vai para a direita Você enfrenta o monstro, você não enfrenta o monstro Tem livros mais complexos Onde você faz fichas de personagem e joga dados Tem livros mais simples Onde você só lê o final da página E vê para que página você vai Para seguir a aventura E nesse caso é uma... Ela é simples porque tem poucas páginas A gente vai de quadrinho em quadrinho, né? A viagem se dá entre os quadros Mas você precisa ter um papel E uma caneta, um lápis E um dado também Um dado pode ser... Agora existem os dados digitais, né? Os aplicativos que simulam dado E dá para jogar o jogo Que não é um jogo fácil O Slane está junto com o anão Que acompanha ele Que é completamente sacana E que mataria o Slane Na melhor oportunidade Se ele pudesse enriquecer com isso Eles estão os dois juntos Para conseguir resgatar Um tipo de caldeirão de sangue E aí, bem Eles têm várias aventuras Na torre de vidro Enfrentam várias criaturas Você pode enfrentar várias criaturas Você pode acabar escapando delas Você pode morrer para algumas delas Armadilhas e tal Eles têm vários finais Aqui a gente tem 103 quadros E vocês podem, ao longo do jogo Morrer diversas e diversas vezes Só tem uma vitória Que é a vitória deles saindo Exatamente com o caldeirão O resto vocês morrem miseravelmente Tem uma que até que eles Desistem de entrar na torre Porque não encontram a entrada Enfim, é legal pra caramba Eu me diverti Na verdade eu li muito mais rápido O resto da revista Do que essa parte que eu precisei jogar Fui impelido a jogar Os desenhos são do David Lloyd E aqui, só pra vocês verem um pouco da arte Em branco e preto Um pouco diferente do que a gente tinha Na série Na série mensal mesmo Que é uma pegada Tanto os desenhos do Green Fabry Quanto do Diamond Power Eles buscam um realismo Mas é um realismo mais surreal O Green Fabry Com esses reflexos E a forma como ele trabalha Os volumes A transformação de real Nessas criaturas fantásticas Ele é bem interessante O Diamond Power Eu acho a arte dele um pouco mais simples Que remete até A arte que a gente encontra Principalmente nos anos 80 Ela tem uma colorização mais simples Mas o que o Diamond Power Chama atenção Pelas composições O dinamismo Dessas cenas mais Movimentadas Dessas cenas de ação Porque você sente O impacto De cada um desses Dessas interações Que o Slane proporciona Bem, tem algumas páginas extras De capas Das revistas também Enfim Gostei dessa Slane Matador Matador de demônios Eu ia falar Matador de gigantes Gostei do Slane Matador de demônios Saiu Esse ano Agora No comecinho De Acho que foi Outubro Que a revista Foi publicada E acho que vale Bastante a pena É um outro personagem Dá pra ler só Essa edição Se curtiu Vai Atrás Em Cebos Ou então Na própria Editora Mythos Você encontra o Slane Em várias publicações Da Mythos Existe revista dele próprio Já publicada também Enfim É que eu conheço pouco O personagem Estou conhecendo agora O pouco que eu tinha lido Era da Heavy Metal Que eles publicaram Mas enfim Slane Matador de demônios Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Jopé do Presto Facebook Me sigam no Instagram No arroba o Presto Gáudio Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas E também Fortaleza Quântica Que é o podcast Um dia Amigos meus Principalmente o Rafael Do Multiverso 38 A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas E fala sobre vários temas Os programas são De certa forma temporais Tem sempre recomendações De várias coisas Bastante divertidas Então entrem lá Procurem no Spotify No Courage Ou qualquer agregador de áudio E o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal A se manter A trazer coisas novas A trazer quadrinhos diferentes E Slane Vocês encontram lá Facilmente Então vou ficando por aqui Curtam, compartilhem o vídeo A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau Tchau